Fala meus amigos, Ferreira do Tchê com vocês, trazendo pro canal mais um vídeo E bom galera, antes de começar esse vídeo, já desce aí embaixo, deixe seu like Se inscreva no canal e ative as notificações Porque chegando a 5 mil inscritos eu vou fazer um sorteio de um cavaco Beleza? Então divulga o canal, se inscreva aí Divulga, compartilha pra todo mundo Fechou? Outra coisa muito importante Amanhã, no sábado, vai sair um vídeo sobre captação Uma parada aí muito maneira que eu descobri de captação E vou passar pra vocês, então é mais um motivo pra você se inscrever E ativar o sininho pra você receber este vídeo Fechou? Então vamos embora pro tema do vídeo Fazer um vídeo, tentar fazer um vídeo sem edição aqui Sem corte, sem nada Eu vou mostrar pra vocês, fazer um review deste cavaco Que é aquele cavaco que eu passei pra vocês Um cavaco mais simples Todo em cedro Cavaco todo em cedro, fundo Em cedro, lateral em cedro, tampo Em cedro Braço em cedro Todo em cedro Esse detalhe aqui, que eu já falei pra vocês no outro vídeo É a emenda do instrumento Todo instrumento tem uma emenda no braço Por causa dessa inclinação que tem aqui Beleza? Tem gente que faz Tem gente que faz essa emenda aqui Eu não gosto de fazer aqui Porque aqui tem muita pressão das cordas E corre risco de soltar Então eu jogo essa emenda aqui pra frente Onde não exerce força nenhuma no braço Beleza? A escala é a escala em embuia E o cavalete em buia As cordas bem baixinhas Dá pra olhar aí É muito confortável de tocar Eu uso o traste zero Que é mais fácil de regular também A maciez do instrumento aqui Não adianta nada Você tem umas cordas As cordas baixinhas E aqui na frente Você tem um instrumento duro de tocar Então não vai fazer diferença nenhuma Então tem que ter cordas baixas E maciez aqui também pra tocar Pra você conseguir apertar aqui E fazer as notas Outra coisa bem interessante É a altura desse rastilho Se você observar As cordas partem daqui E vem pra cá Olha a altura que tá Bem baixinha Essa inclinação Quanto menor ela for Melhor Menos risco de você colocar a corda Menos possibilidade de você colocar a corda Nessa região aqui Então uma coisa bastante interessante O fundo desse instrumento É um fundo abaulado Não sei se vai dar pra ver Aqui no vídeo Mas os fundos do instrumento de Luthier De loja e de indústria também Geralmente são abaulados E isso é pra dar uma projeção Sonora pra fora aqui do instrumento Então Às vezes Eu recebo perguntas sobre Ah, meu instrumento não tá retinho Ele não tá parando perto Eu boto ele assim Mas aqui tá Abaulado Mas é assim mesmo Isso é proposital Ele é abaulado Tanto é Que aqui atrás Na caixa do instrumento Vem com a medida E aqui geralmente Meio centímetro Ou um centímetro De diferença Isso é proposital Pra ter projeção sonora Pra fora da boca do instrumento Fechou? Mostrar um pouquinho Da sonoridade Lembrando que eu não sou Músico Não sou profissional Não sei tocar Cavaco Só sei algumas notas E uma batida Muito mais ou menos Pra mostrar pra vocês aí Os instrumentos que eu faço Lógico Na mão de um profissional Ou na mão de quem tá Aprendendo ele a tocar Vai sair muito mais som Muito mais qualidade sonora Deste instrumento Então tá aqui Esse é o instrumento Que eu falei pra vocês Excelente custo-benefício Se tiver interesse Tem muita gente Perguntando Sobre ele Se é maciço Se não é Tem muito profissional Usando este modelo aqui Que fez o pedido Comigo há um tempo atrás Né Fez o pedido E já foi concluído Muito profissional Usando deste modelo aqui Porque gostou do timbre Bastante volume também A projeção sonora Desses instrumentos Tá saindo muito bacana Então o cavaco Todo em cedo Com essa filetação branca aqui Aqui atrás Não tem reforço Mas é uma madeira Muito forte Muito dura E também tem aquela questão Não adianta nada Do seu instrumento Ter um reforço aqui E você deixar no porta-mala Do seu carro Vai empenar do mesmo jeito O instrumento tem que ter cuidado Lógico que o reforço aqui Vai ajudar Um pouco sim A manter A estrutura do braço Mas também Se você não tiver Os devidos cuidados E eu ensino Isso tudo aqui no canal Você ter os devidos cuidados Com o seu instrumento Se você tiver os cuidados Com esse instrumento aqui Vai durar aí eternamente Para a sua geração Como eu sempre digo Fechou? Então esse aqui é o instrumento Que eu queria mostrar para vocês Ele pronto Aqui está Quem tiver interesse Vai estar aí na descrição O número de contato Fechou? Acho que é só isso Se tiver dúvida Vai deixar nos comentários Que a medida do possível Eu vou responder para vocês Está uma correria danada Pessoal Tudo querendo carvaco Agora para o carnaval Quem já fez o pedido Eu estou correndo Para entregar todos os instrumentos Até o carnaval Então fique tranquilo Se você tem um instrumento Comandado comigo Fique tranquilo Que em breve você vai estar Recebendo aí Fechou? As vezes eu demoro um pouco Para responder Mas é porque eu trabalho sozinho Então é um pouquinho corrido Bastante instrumento Para fazer Graças a Deus Fechou? Acho que é só isso Não vou editar esse vídeo Vai deixando nos comentários Sugestões para vídeos Que assim que eu tiver Um tempo livre Com certeza eu vou A medida do possível Estar fazendo para vocês Valeu Outra coisa Já ia esquecer Amanhã Não esqueça Amanhã no sábado Vai estar saindo um vídeo aí Para você sobre captação Então não se esqueça Se você não é inscrito Está assistindo até agora Corre aí Se inscreva no canal E ativa a notificação Para você receber esse vídeo Um vídeo sobre captação Que está muito maneiro Valeu Falou É nóis E ativa a notificação